Abertura O que eu digo é estranho, você não pode entender Escute, caladinha que eu vou te satisfazer Pé de pata, malão, é melhor obedecer Faça tudo o que eu mandar, você não vai se arrepender Faça tudo o que eu mandar, você não vai se arrepender Empina o bombom, empina o bombom Empina o bombom, empina o bombom Empina, empina, empina a empinadia Empina, empina, empina a empinadia 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 Repera, 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 repera Repera, 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 repera Mostra pra ele, vai Pé de Pato Pé de Pato, 719-237-0124 O que eu digo é estranho, você não pode lembrar Escute calma de mim que eu vou te satisfazer Pé de Pato tá mandando, é melhor apetecer Passa tudo que eu mandar, você não vai se arrepender Passa tudo que eu mandei, você não vai se arrepender Empina o pompom, empina o pompom Empina o pompom, negora Empina o pompom Eu disse empena, repera, repera essa bundinha Empena, repera, repera essa bundinha Empena, 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 então É pera, é pera, é pera, é pera, é pera essa bondinha É pera, é pera, é pera essa bondinha É pera, é pera, é pera, é pera, é pera, é pera Fortes fúdios, valeu a cerveja, vamos juntos